Alô, filho da gavião! Vamos que vamos! Vamos simbora! Alegria! Alegria! Ao sol, ao sol do tambor Vou saudar meus olixais Salve, zumbi, sou gaviões E peço paz ao sol, ao sol Ao sol do tambor Vou saudar meus olixais Salve, zumbi, sou gaviões E peço paz São três horas e quarenta e cinco minutos Já é madrugada e agora a última escola vai desfilar Filhos da Gaviões Nas garras da Gaviões, os zumbi dos palmares O herói da libertação Homenagem ao líder da resistência negra A escola com trezentos integrantes Promete surpreender e arrasar na avenida Eu estou aqui com a porta-bandeira E o mestre sala da Filhos da Gaviões A Cláudia de Paula Há quanto tempo você desfila como porta-bandeira? Na escola há dois anos A fantasia está belíssima Poderia falar um pouco sobre ela? Na verdade ela representa as culturas africanas A gente está falando sobre os zumbis dos palmares Então a gente conversa com a cultura africana Aí no decorrer da história da escola A gente vai contando um pouquinho da história dele Ok, boa sorte pra você Aqui ao meu lado também está o mestre sala Marcos Augusto dos Santos E aí, é uma honra Desfilar com uma porta-bandeira Tão bonita, tão luxuosa Uma grande honra Uma ótima porta-bandeira É nova, mas pô Uma porta-bandeira maravilhosa E tem muito pra dar nessa avenida ainda Você também está belíssimo com a sua fantasia Muito luxuosa Obrigado Poderiam fazer um pouco aqui Uma evolução pra gente? Pra TV Litoral Paraná? Eu presenciei o ensaio da Filhos da Gaviões E vi que a bateria realmente tem muita energia Muita empolgação Inclusive uma coreografia própria Vai surpreender o público? Espero que sim O trabalho foi feito pra isso, né? A galera está a mil aí E está todo mundo ligado Se Deus quiser vamos fazer O pessoal se surpreender na avenida Será que o ditado vai valer aqui? Os últimos serão os primeiros? Deus ajude que sim, né? Espero que sim O trabalho foi feito Tá bom? Boa sorte E um ótimo desfile pra vocês Obrigado, bom trabalho aí Mais uma E um ótimo desfile pra vocês E um ótimo desfile pra vocês Isso yoga Não tem um ótimo desfile pra vocês Agora eu sou tentado É uma Um ótimo desfile pra vocês Música 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 Música